Salve, torcida tricolor! Aqui é o canal Notícias do São Paulo FC. Antes do vídeo, já se inscreve, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Wellington Rato admite proposta do São Paulo e dá prazo para definir futuro. Wellington Rato admitiu nesta segunda-feira que recebeu uma proposta do São Paulo. O meio-campista do Atlético Goianiense é alvo de diversos clubes nesta janela de transferências e deu um prazo para definir seu futuro. Creio que na semana que vem ou na próxima gente já vai ter definido junto com o pessoal do Atlético Goianiense. Chegaram propostas de Vasco, São Paulo e Cruzeiro, ainda teve o Fortaleza que fez contato. Em breve vamos tomar uma decisão, disse o Wellington Rato em entrevista à ESPN. Só que os clubes brasileiros interessados em contratar o Wellington Rato não terão vida fácil. Como se não bastasse a concorrência interna, São Paulo, Cruzeiro e Vasco também têm de lidar com a concorrência externa, mais precisamente do Oriente Médio. De acordo com o jornal O Dia, o Wellington Rato está na mira do Albating, da Arábia Saudita, clube com uma condição financeira superior à dos times brasileiros e que teria oferecido um milhão de dólares, 5,3 milhões de reais, para adquirir seus direitos econômicos. Eu não tenho preferência. Sei que posso render muito no exterior ou no Brasil. Espero tomar a melhor decisão para que eu possa fazer uma temporada brilhante em 2023, assim como foi essa, afirmou o Wellington Rato. Em dezembro já volta a pré-temporada e é importante organizar tudo em casa. Eu quero escolher um lugar em que eu possa ter oportunidade real de jogar, concluiu. E aí, torcida tricolor, gostariam de Wellington Rato no tricolor? Comente abaixo e se inscreva no canal. Comente abaixo e se inscreva no canal.